O presidente Jair Bolsonaro trocou de partido, quer dizer, trocou não, por enquanto ele saiu do PSL e criou, né, o partido Aliança pelo Brasil, vai levar alguns dissidentes do PSL com ele, gente que apoia o presidente, que tá com ele nessa empreitada, mas muitos desses deputados e tudo mais que gostariam de ir com o Bolsonaro pra um novo partido, esse Aliança pelo Brasil, eles, tá sendo questionada essa mudança porque eles podem perder o mandato deles, porque não é assim mudar de partido. Como eles foram eleitos, eles não podem simplesmente sair de um partido pro outro, tem que ter uma justificativa pra isso acontecer, tem que haver um motivo, e não é só a vontade própria, não é motivo, né? E o que tá se... Ah, aqui, cargos proporcionais, achei, achei, tá aqui, cargos proporcionais, então tem que ver se eles vão perder o mandato ao mudar de partido. E pra criação desse partido, a coisa também não é tão fácil, quer dizer, o Bolsonaro ainda não foi pra um novo partido, porque esse partido ainda não existe. Pra ele existir, é, precisa de 500 mil assinaturas, pra ele existir, precisa ter um, um, como é que fala lá, um, ah, me lavo eu de novo. Elaboraram um estatuto, elaboraram um estatuto, falando sobre o partido, a que ele veio, o que ele representa, a gente já sabe que vai ser um partido ultraconservador, né? Com misturas de religião, é esse o, pela família, já se falou, pela família, aquele papo da família, dos valores. Esse papo, que geralmente é de uma hipocrisia, né? Que eu conheço de gente que fala da família, e tá aí, ó, traindo a mulher adoidado, puxa, né? Agora a mulher não pode trair, hein? Essa não pode. Agora o homem, ah, mas é da família, ô cidadão de bem, né? Comigo não cola. Enfim, minha gente, e não sabem se vai dar tempo de fazer tudo que precisa fazer pra criar um novo partido, até antes das eleições municipais do ano que vem, porque é nisso que estão de olho. Estão de olho nas eleições municipais e na verba que vem por causa das eleições. Tem o fundo eleitoral, pros partidos que concorrem às eleições, tem o fundo partidário, que dizem foi o motivo da briga lá no PSL com o Luciano Bivar, que é o cara do DPVAT. Vamos ver como é que vai ficar a situação. É o oitavo, vai ser o nono partido do presidente Jair Bolsonaro, nesses 30 anos aí de vida pública. Vai ser o nono partido dele. E vamos ver se vai dar certo essa história, né? Vamos ver se vai dar certo aí, se de fato eles vão conseguir, sim, criar esse partido e como é que vai ficar a situação do presidente. A Valéria... A Valéria...